Eu sou a doutora Andréia do consultório Corahashi Mello e essa é a nossa websérie da mentoplastia e demais tratamentos para o terço inferior da face. Essa websérie que vai ser bem curtinha vai ser formada por quatro capítulos. No primeiro episódio eu vou falar sobre análise estética da face, em quais situações está indicada a realização da cirurgia de mentoplastia. No segundo episódio eu vou falar sobre a técnica cirúrgica e os tipos de implante. No terceiro episódio vou falar sobre os cuidados pós-operatórios e as complicações e no quarto episódio eu vou falar sobre as outras técnicas não cirúrgicas que podem ser utilizadas para a melhora do perfil tanto da região da mandíbula quanto do mento ou queixo. Então fica por perto, se inscreve no canal e nos acompanhe nas outras redes sociais. Um beijão!